Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da maratona de lives do mês de janeiro. Para quem está acompanhando, para quem vem acompanhando, vocês estão vendo aí desde o dia 6, que muitos autores e muitas autoras já passaram por aqui, batendo papo, divulgando livro, fazendo sorteio. E a boa notícia é que isso vai continuar até o dia 15 de janeiro. Então, fiquem aí, participem das lives, está muito bacana essa maratona. Lembrando que todas as entrevistas, todos os bate-papos, vocês vão poder assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, do livro Não Me Livre. Então, já corre lá, já se inscreve, já dá o estrelinha para toda vez que um episódio ou uma live subir, vocês conseguirem aí assistir e acompanhar, tá bom? Muito bem, eu acho que a nossa autora já entrou. Vamos chamar? Vamos bater papo? Vamos? Pera aí. Menina querida, vou mandar o convite para você. Olá! Agora eu estou vendo uma pessoa. Seja muito bem-vinda, querida. Tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer estar com você. Ai, que maravilha. Antes da gente começar, eu quero te agradecer imensamente você disponibilizar um tempo de vir aqui, falar sobre o seu livro, deixar as pessoas te conhecerem, conhecerem a sua obra. Acho que essa ponte é importantíssima, principalmente quando a gente está falando de escritores nacionais. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço. Que maravilha. Me diz uma coisa, você é muito chique, né, gente? Olha, nem sei por onde que eu começo com essa beleza. Você mora na Inglaterra, é isso? É isso mesmo. Ai, que chique, né? Agora, me diz uma coisa, você foi para a Inglaterra em que ano? Já está aí há quanto tempo? Vai fazer cinco anos em abril. Cinco anos já é um tempo bom. Me diz uma coisa, como é que você vê a literatura aí na Inglaterra? Você acha que o pessoal lê mais? A procura por livros é maior? Você vê um incentivo diferente daqui do Brasil? Como é que você vê, como escritora e como leitora, essa dinâmica da leitura na Inglaterra e no Brasil? Então, como leitora, eu leio poucos livros em inglês, mesmo porque eu prefiro em português. Mas os ingleses em si, eles incentivam demais, inclusive os livros aqui, eles normalmente são em paperback, ou seja, são mais baratos, são muito mais acessíveis. Inclusive em mercados, você quando entra num mercado grande, tem uma prateleira onde você pode depositar livros ali, pegar outros e levar embora. É muito interessante essa cultura da leitura aqui. Que maravilha, né? Eu converso com alguns autores que moram fora do Brasil. Conversei recentemente com um escritor nacional que está em Madri, e aí ele falou também sobre essa dinâmica dos leitores, do incentivo. É bem legal. Me disse uma coisa, você é escritora de suspense, de crimes, é isso? Isso mesmo. Muito crime. Olha, eu vim com o meu brinco. Olha o meu brinco. Ele é um machado de crime. Em somenagem. Menina, eu estou aqui com a capa do teu livro, com a sua sinopse. Eu vou começar a ler teu livro amanhã. Então, em breve, já vai ter a resenha. Ah, olha essa capa! Gente, essa capa é magnífica! Como é que surgiu a ideia dessa capa? Você já tinha ela em mente? Alguém te ajudou? Você produziu? Conta pra gente ideia. De onde veio essa capa? A ideia foi basicamente na dinâmica que o livro traz. Então, eu pensei muito antes de fazer pra não ser ofensiva, pra não ser muito forte. Então, eu pensei muito nisso antes e com a ajuda da Mariana, minha capista, nós chegamos ao final que foi esse. Mas, a princípio, eu tinha pensado em alguma coisa de um prato, alguma coisa assim, mas me disseram sobre o... Inclusive, sobre o livro do Rafael Montes, que é como um prato, né? Então, daí eu falei, ah, descarta o prato. O que você me indica? Ela falou, uma panela. Eu falei, ok. É verdade. Agora que você falou, eu me liguei. É verdade. Agora, é um negócio meio impactante, né? A gente tá vendo um ursinho infantil numa panela e esse nome, Apetite Doentio, de onde veio esse nome? O nome foi, literalmente, uma junção de várias palavras que eu joguei no papel que me lembravam o livro. E eu fui casando umas com as outras e aí, no final, eu cheguei a esse nome e mais dois. Então, eu chamei uma amiga, falei, me ajuda a escolher. E foi mandando pra uma, pra outra. Falei, qual vocês acham que é melhor? E aí, com a ajuda delas, a gente chegou a esse consenso. Mas eu achei que ficou perfeito, assim, porque, né? Mostra o lado do Apetite, mas a parte doentia é terrível, né? Digamos assim, nesse livro. Você vai ler, você vai me dizer depois. Vou começar a ler ele amanhã. Na verdade, era pra eu já ter começado a ler ele na semana passada. Mas eu me enrolei com as leituras, porque eu leio muitos livros, eu tenho contato com muitos autores e eu acabei me enrolando. Só que desde a primeira vez que eu vi o teu livro, quando eu gravei o podcast, eu falei, eu preciso ler esse livro. independente se ela vai fazer live ou não, porque eu amo essa temática de crime, de suspense, até o terror eu gosto também. E é difícil dar de cara com uma escritora, principalmente mulher, que escreve livros com essa temática. Então, agora, outra coisa que me chamou a atenção nessa capa é o teu nome. Penina Bautruski. Qual é a origem disso? Bautruski? É de qual lugar? Primeiro, eu vou só corrigir a pronúncia, porque nem todo mundo consegue falar. De primeira, a pronúncia é correta, que é Bautrus. Bautrus. Ele é alemão, esse nome, e eu adquiri casando com o meu esposo. Meu esposo é brasileiro, mas é descendente de alemão. Agora está explicado. Penina Bautruski. Agora eu falei certo. Agora eu falei certo. Gente, eu falei isso num episódio. Falei? Eu não lembro mais. Não tem problema. Eu falei Bautruski, não falei no episódio? Por que você não me falou que eu regravava na época, garota? Não, mas é muito comum. Eu não me importo muito com isso, sabe? Eu só deixo para falar quando eu falo mesmo, aí as pessoas meio que entendem, mas não tem problema. Muito bem, pessoal. Agora já sabe, o episódio da nossa autora está disponível na plataforma Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, tá? Então vocês vão poder ouvir lá Apetite Doentio. Muito bem. Mostra para a gente mais uma vez a tua capa física? Eu acho que é bom dar um aviso que esse livro não é para qualquer pessoa. Se vocês aí que vão ler têm algum tipo de gatilho, pensa bem, dá uma pesquisada nos comentários, porque ele tem, sim, alguns gatilhos e um tanto fortes. Inclusive, eu até recebi uma... A gente costuma mandar, né, o original para algumas editoras tradicionais, na esperança de sermos publicados de forma tradicionalmente, porque, afinal, somos escritores. E eu enviei esse livro para uma editora e ela me respondeu falando que adorou a história, que tem muito potencial, mas que, por causa da violência não descrita, ela não faria publicação. Então, eu já aviso que não é um livro muito fácil de ler. O teu... A tua publicação foi independente, então, né? Exatamente. Que maravilha. Agora, esse livro foi publicado em que ano? 2022? Sim, em outubro. Não. Outubro? É, foi agora, no final do ano, não sei quando, exatamente. É um recém-nascido no mercado, gente. Foi isso. Foi o meu último lançamento. Você tem quantos livros publicados atualmente? Tenho quatro. Tenho o meu primeiro... Eles estão aí com você? Sim, o meu primeiro é esse, o Herança de Sangue. Ai, Deus, que capa lindíssima! Qual é o nome desse, hein? Herança de Sangue. Herança de Sangue. Ai, você arrebentou na capa, sério. Eu quero o nome do capista, pelo amor de Deus. Eu tenho um segundo livro que foi lançado, mas eu não tenho ele comigo, porque minhas cópias físicas ficam todas no Brasil e eu não consigo trazer. Mas é o Entre Nós, que ele tem e-book, tem e-físico. Não tá aqui também. E tem um, um antes desse, que é o Culpada. Que é um outro... Culpada. É. Um outro... Nossa, tá muito boa essa capa, hein? Ainda, né? Nossa, eu imprimi com capa dura, então... É muito fofo. Ah, e é outra coisa, né? Vamos combinar. Isso é Amazon. Deveria aparecer isso no Brasil. Deveria ser possível fazer isso no Brasil, mas não é. Pois é. Não, eu vou te falar que a gente até consegue, só que demora muito mais e é muito mais caro. A gente compra por mais de 100 reais um livro de capa dura pela Amazon. Entendeu? Entendi. Então, assim, eu até tenho alguns escritores que passaram pela live, pelas maratonas, e que falaram, Monique, eu optei por comprar o meu, um exemplar de capa dura. E aí, ela mostrou e tal, realmente, mas ela falou, eu dei mais de 100 reais no livro e demorou mais de um mês para eu chegar. Mas, cara, nosso livro de capa dura, né? Outra parada. A gente está falando aí de outro patamar. Que maravilha. Me diz uma coisa, você escrevendo tantas histórias sobre crime, investigação, policial, o que que te inspira a escrever tantas histórias desse gênero? Normalmente, eu sou bem influenciada por filmes. Eu sou muito cinéfila Cinefila que fala? Acho que é. Não sei. Mas eu gosto demais de filmes e eu leio bastante e a minha imaginação costuma ser muito fértil. Então, às vezes, eu estou assistindo uma série que não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo, O Apetite Doentio me veio como um lance assim na minha cabeça quando eu assisti o This Is Us, que não tem nada a ver com isso. Então, assim, só um... This Is Us é drama total, assim. O único episódio em que eu assisti aquilo veio isso na minha cabeça. O segundo livro, a minha inspiração foi um anime. O primeiro episódio de um anime eu já tive uma ideia. E eu vou escrever um outro agora que já está escrito, que eu escrevi em novembro, e eu estou só revisando, reescrevendo, que tem a ver com minha experiência aqui na Inglaterra quando eu cheguei em Londres. Então, tem muito a ver com golpes que brasileiros aplicam em outros brasileiros e o quanto isso afeta. E, obviamente, vai ter muito crime também, porque eu não gosto de deixar isso de fora. Mas tem muita coisa do tipo. Que espetáculo! Ou seja, tudo é usado como ferramenta para produzir um suspense, um crime. Eu adoro mente assim, gente. Adoro mente assim. Agora, me diz uma coisa. Eu estou aqui com herança de sangue, que é esse que você mostrou, que tem uma capa lindíssima. herança de sangue. Se o destino bater a porta, abra. Mas com cuidado. Fala um pouquinho para a gente sobre herança de sangue. Esse é o meu xodózinho, a minha estreia na escrita. É sobre uma atendente de call center que mora em Londres e ela se descobre sendo a única herdeira de uma transportadora mundial, assim, a nível mundial, de um senhor que morre, que ela descobre que ele é o avô dela. Então, ela fica milionária do dia para a noite, só que algumas pessoas tentam impedir que isso aconteça, é claro. Várias pessoas, ela sofre vários ataques, ela é quase morta por duas, três vezes. Então, assim, até chegar lá no final e eu garanto que esse livro surpreende muito porque tem um plot gigantesco no final que ninguém acertou até hoje. Eu acho incrível como que isso afeta as pessoas quando elas leem. Ah, eu adoro isso, gente, vocês não estão entendendo. Você tem aqui também Redenção, que a capa é o de um Papai Noel de costas, né? Fala para a gente um pouquinho sobre Redenção. É um conto de Natal. É um homem bem, bem pobre que sofre com a perda da esposa e tem uma filha para criar e ele se veste de Papai Noel para animar a festa de um velho muquirana e chato. Então, é bem curtinho, então não vou falar muito mais que isso, mas o final também é bem surpreendente. Mas é terror? É suspense? É nessa pegada ou não? É suspense. Muito bem. Entre nós, só a justiça não basta quando a vingança é uma opção. Quando a vingança é uma opção. fala um pouquinho sobre Entre Nós para a gente. Entre Nós é a história de uma família que mora em Bristol, uma família muito rica que tem um orfanato e eles contratam uma empregada, uma cozinheira, uma chefe. E essa chefe é a Chloe. A Chloe, depois que ela entra nessa casa, acidentes começam a acontecer matando essas pessoas da família. E dois detetives precisam encontrar saber o que está acontecendo, descobrir quem é que está fazendo isso. E aí a gente acompanha a assassina matando, mas sem saber por que ela mata. Então, no final, também é descoberto e tal, mas é bem interessante. Gente, estou chocada. Todos esses livros estão disponíveis no Kindle ilimitado ou não? Sim, senhora. Olha todos. Você volte aqui várias vezes. Estou lhe avisando aí. Porque agora você vai fazer uma live por um mês para a gente falar desses livros. Porque eu vou ler todos, com certeza. Me diz uma coisa. O Apetite Doentio, você tem uma personagem que é a Estela Lopes. Quem é a Estela? Fala para a gente dessa personagem. A Estela é uma mulher muito traumatizada com algo que aconteceu em seu passado e ela não consegue superar. O resultado do que aconteceu é o relacionamento ruim entre ela e a mãe e entre ela e a filha, que é criada pela avó enquanto ela trabalha. Ela sofre muito porque ela é muito violenta por causa do trauma. Ela se tornou uma inspetora justamente por causa desse trauma e ela acaba sendo violenta com as pessoas que ela aprende, enfim, interrogatórios e acaba tendo apenas uma opção ou duas opções. Ou ela é afastada ou ela vai para uma cidade pequena trabalhar enquanto a poeira baixa. E é isso que ela faz. Então, ela escolhe uma cidade onde ela tem conhecidos, que é a melhor amiga dela, a Ana, que morou com ela em Curitiba por um tempo, mas depois foi embora quando ela engravidou. E ela vai para essa cidadezinha, que é uma cidade fictícia, e apira. e lá ela começa já com o pé esquerdo, porque o filho da Ana é sequestrado, ele desaparece, e não tem pistas nenhuma do que aconteceu com o menino, e aí ela é obrigada a correr atrás, porque outras crianças começam a desaparecer também, depois do Léo. Então, ela se vê perdidinha com tanta coisa acontecendo e sem nenhuma pista numa cidade onde nada acontece, a não ser isso. Nossa, eu vou ler aqui para vocês um pedaço da sinopse e vou pedir para você, Penina, separar um trechinho para você ler para a gente, pode ser do início, meio, fim, qualquer um que você quiser. Eu vou ler para vocês um pedaço da sinopse do livro Apetite Doentio, tá? Após ser transferida para a pacata cidade de Iapira, como punição por sua violência desmedida, a inspetora Estela Lopes se depara com seu maior desafio, encontrar Léo, o filho da melhor amiga, mas, acima de tudo, precisa pegar o responsável antes que mais crianças sejam levadas. O que está por trás desses desaparecimentos? superar o trauma do passado e se reconciliar com a maternidade são apenas alguns dos obstáculos que Estela terá que enfrentar nesse trilheiro eletrizante que vai te afundar num agonizante amargor. O salgado das lágrimas de Ana, uma mãe sem filho, o azedome do arrependimento de Raul, um marido disposto às maiores crueldades para satisfazer sua mulher e o adocicado da verdade, da verdadeira amizade entre Estela e Ana serão sabores suficientes para garantir que chegue até o final e encare o prato principal. Bom apetite! Ah, mas essa sinopse é uma estaca no peito essa sinopse, gente! Mostra de novo a sua capa para o pessoal ver. Olha isso, gente! apetite doentio. Quer dizer, a gente tem uma outra dinâmica ali que é a Ana, que é a mãe sem o filho que você botou na sinopse e a gente está percebendo que tem o Raul que parece que é um homem bem escrupuloso, né? Conta para a gente quem é a Ana e o Raul. A Ana é uma garota incrível que trabalha com crianças e ela por ter perdido o filho ela cai numa depressão quase profunda ela não consegue mais comer como ela comia ela tem um namorado maravilhoso que faz tudo por ela mas nada daquilo é o suficiente e ela vive dessa perda então ela sofre muito e a amizade que ela tem com a Estela é tão profunda que ao mesmo tempo que elas se magoam dizendo coisas às vezes uma para a outra elas voltam atrás depois e assim é muito sincera a amizade das duas e ela sofre muito com a perda do Léo Muito bem Quantas páginas tem então o livro físico? Ele ficou com deixa eu só checar 187 Você levou quanto tempo para escrever a sua história Escrever eu escrevo bem rápido eu sempre levo em torno de 30 dias para escrever cada livro meu agora a preparação do livro é um mês e meio e daí depois vai para reescrita todo aquele processo de leitor beta leitura crítica tudo isso então leva mais ou menos uns 6 meses depois que eu escrevi a primeira versão agora me diz uma coisa qual é o teu espaçamento de uma publicação para outra olha esses dois foram lançados agora em 2022 esse foi em março e esse foi em outubro e eu comecei a escrever em 2020 então já tem 4 é mais ou menos 2 por ano nossa é um ritmo bom hein gente é muita ideia é muita ideia e um ritmo muito bom cara porque dois livros por ano o processo de publicação é um pouco demorado por mais que a gente consiga escrever rápido 30 dias escrever um livro é um tempo muito bom também então assim é uma ideia atrás da outra uma publicação atrás da outra parabéns assim que eu gosto obrigada agora durante o processo de escrita você precisou ali fazer alguma pesquisa sobre algum determinado assunto característica do assassino se tiver do suspense enfim como é que foi o processo de escrita do teu livro em relação às pesquisas então depois que eu tenho a ideia eu monto a escaleta para saber o que eu vou pôr no papel e aí de acordo com a escaleta eu vejo o que é necessário ser pesquisado geralmente eu levo um mês em torno das pesquisas são vídeos são documentários são livros que eu leio então fica basicamente durante um mês enquanto eu vou pesquisando e vendo o que eu vou aproveitar da pesquisa e o que eu não vou que muita coisa não entra então a gente passa um tempão pesquisando aquele monte de coisas faz um amontoado de informações e depois a gente só seleciona uma meia dúzia daquilo é verdade aí faço a ficha dos personagens que eu gosto de colocar tudo muito descrito quais as reações e tudo que aquela pessoa teria e depois com as fichas todas prontas é mais fácil é toda tem toda uma organização por trás tem toda uma estrutura por trás para que não deixe ali os pontos soltos ou não deixe coisas escaparem durante a leitura isso é muito importante também agora você falou que consome também além disso das séries você também lê e tal tem algum escritor ou escritora que te inspire nessa pegada de suspense ou não? então eu gosto muito do Stephen King apesar dele escrever terror e horror a maioria das histórias dele são muito pé no chão eu acho sabe assim acho que são todas muito inspiradoras eu gosto muito dele seria assim meu primeiro autor favorito em segundo lugar eu tinha um autor que eu lia muito quando eu era adolescente que até hoje me pega muito que é o Sidney Sheldon ele tinha algumas pegadas assim de cinema que era demais eu amo Sidney Sheldon já li todos os livros três, quatro vezes cada um então agora ele perdeu um pouco da influência porque o jeito como ele escrevia já não se usa mais então acaba que não é tão não ajuda tanto assim mas tirando eles em autores nacionais eu também estou gostando bastante do Douglas Ribeiro do Rafael Montes Rafael Montes a Ribeiro é então são alguns que eu gosto bastante e outros que eu vou conhecendo com o tempo que são bastante mesmo agora está uma leva muito boa de suspense e terror com o autor brasileiro que eu estou de queixo caído com a qualidade do material é verdade é verdade você está lendo alguma coisa atualmente ou não? eu estou lendo Morte no Internato e Ex-Mulher são as atuais eu não gostei de Morte no Internato não achei fraco achei fraco eu não sei se eu estava com uma expectativa muito grande que só dava ele na minha frente eu falei eu vou ler e aí eu falei eu vou ler com o tempo aí eu sentei comecei a ler na cheguei no final não estou acreditando nisso não não supriu e aí estava todo mundo falando mas eu acho que eu esperava mais também do livro aí não tem condições é exatamente foi que nem com aquela paciente silenciosa tu leu? eu levei um belo de um plot antes porque já me contaram antes mas daí quando eu fui ler eu já tinha esquecido e eu acho eu acho assim eu gostei mas não é nada assim tão assim como fizeram parecer exatamente foi a mesma coisa eu estava com uma expectativa de ler eu li numa tarde o livro e aí eu terminei eu fui para o final e falei assim não não é possível que eu perdi a minha energia esperando algo desse livro gente então assim não então vai que depois ele lançou um outro livro que eu nem quis ler parece até interessante mas eu nem quis ler depois porque eu fiquei tão frustrada agora tem um que eu nunca consegui esquecer na vida eu li ele para você ter uma noção faltou luz na minha casa porque estava chovendo eu liguei a lanterna do celular para terminar a leitura foi nesse nível que foi o casal que mora ao lado esse você pode ler assim sem medo porque é do início ao fim ele te agarra nessa atmosfera de suspensa vale muito a pena e ele quase não é falado vou até anotar isso aí já gostei ele é quase não falado eu não entendo isso quer dizer deram um ibope para livros que a gente estava esperando muita coisa e não entregou nada enquanto a gente tem livros muito bons que quase ninguém fala então é difícil entender esse mercado né é a gente não consegue escolher o que vai sabe o que está estourado aqui no Brasil a cooler está em primeiro lugar segundo terceiro só dá os livros dela né eu li dois livros dela deve ter uns três anos eu gostei achei muito bem bolado mas não achei nada demais só dá a mulher aqui no Brasil boxe 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 todo mundo comprando todo mundo lendo o que que é isso gente o que que está acontecendo aí eu comprei o boxe da mulher ainda não comecei a ler está estourada então parece que está vendendo na pele mas também não é ela escreve drama é ela tem uma pegada dramática tem um um não sei parece que os finais dela também são muito bons eu não sei o que que está acontecendo na hora que eu começar a ler os outros livros eu vou falar bom então é isso que está acontecendo né porque até então até então eu nunca li nenhum dela não eu comecei a ouvir um audiobook do é assim que acaba e eu não tive paciência parei esse eu ainda não li não eu li o daquele casal que são são dois volumes um é a versão dele o outro é a versão dela enfim tem alguém falando alguma coisa aqui a Cule Roviz está sempre em primeiro lugar em vendas só li um livro de romance dela mas tem por trás ali uma garotada uma galera financiando para esses blogueiros ao mesmo tempo explodirem com a leitura isso também ajuda muito eu estava até prestando atenção quando eu li o paciente silenciosa eu não costumo ler os extras que vem no livro agradecimentos essas coisas todas e eu decidi ler né do paciente silenciosa e eu descobri que o autor ele é até amigo da Uma Thurman então assim é um cara super famoso é um cara que conhece pessoas influentes esse foi o primeiro livro dele né então ou seja existe por trás de tudo uma certa mãozinha mágica então por isso que nós meros mortais brasileiros não chegamos muito longe também não é? Influência né quando se tem influência e dinheiro querida tudo flui maravilhosamente bem esse detalhe sobre ele eu não conhecia é bom que eu já passei a conheça já não gostava agora então querendo passar na frente de todo mundo né na fila a hora essa agora me diz uma coisa Penina você tá produzindo algum outro livro já vem lançamento aí pra 2023 2023 como é que tá isso? Eu já tô com um pronto eu tô só reescrevendo ele agora fevereiro ele vai pros betas depois pra leitura crítica e eu creio que até o meio do ano eu consigo lançar ele e em seguida eu já tenho uma outra ideia que amanhã eu já vou começar a fazer as pesquisas montar a escaleta pra ver se eu escrevo até o final do ano também então supostamente eu tenho dois livros já pra lançar mesmo mesmo que eu não tenha escrito eu sei que eu vou escrever então sou muito otimista e vem e vem nessa pegada também do suspense né esse que eu escrevi agora é aquele que eu te disse sobre os golpes em Londres e tudo mais é uma assassina que mata essas pessoas que dão os golpes e tem uma garota e um detetive que vão tentar descobrir o porquê que eles estão morrendo e quem é essa pessoa que mata agora os teus livros eles têm continuação ou eles são volume único todos eles são volume únicos o Entre Nós e o Herança lá no finzinho tem uma uma menção de um um do outro mas nunca pensei em fazer continuação pra juntar os dois não então tá só nas ideias muito bem então vocês podem ler os livros da nossa altura sem problema nenhum porque não há continuação inclusive tem um outro conto meu que eu lancei em 2021 e eu tirei ele porque eu editei e eu queria ele uma edição muito boa então eu fiz uma edição com a Cláudia Lemes e tá linda e vai sair agora sábado vai estar disponível já na Amazon olha novidade eu não sabia disso já corre lá no site da Amazon e já passa a seguir a autora né porque aí também dá uma ajuda na visibilidade tanto pra ela quanto pra vocês leitores né a gente eu já tô seguindo agora teu livro Apetite Doentinho tem mais de 110 avaliações na Amazon tem nem eu acredito 118 avaliações no site da Amazon lindo né que maravilha eu admito que assim eu só comecei a ser lida depois que eu lancei o culpado em março antes disso as páginas lidas na Amazon eram quase zero e do nada deu um boom assim que começaram a ler muitas e muitas e muitas páginas e eu já tô com mais de 400 mil páginas lidas e eu nem sei de onde surgiu tudo isso mas eu sei que tão me lendo então não interessa que maravilha você tá em 36º lugar em horror uau olha que maravilha nem eu sabia disso em horror 145 em mistério e 203 em ficção gente vocês conseguem perceber a importância de ter avaliação no site da Amazon toda vez que alguém ler o teu livro não é obrigatório tem gente que faz porque gosta tem gente que não faz porque não faz e acabou e é isso mas toda vez que alguém avalia o livro da autora no site da Amazon o livro sobe isso faz com que o livro apareça no quino pra outras pessoas então você que é leitor que tá vendo a nossa live você que é escritor e não sabia disso foquem ali também na avaliação quando vocês forem fechar a parceria literária pergunte você faz avaliação no site da Amazon faça com que a pessoa que vá ler o seu livro se for uma divulgação paga faça a avaliação isso é muito importante isso dá uma visibilidade isso ajuda o autor e as páginas começam a rodar porque todo mundo começa a ver que tá sendo lido então isso ajuda muito eu vi isso no meu último lançamento então assim faz essa essa pô acabei de ler o livro da fulana vai lá não custa nada joga pelo menos meia dúzia de palavras mas avalia ou coloca o estrelinha no livro isso ajuda muito o escritor tá gente tem alguém falando aqui eu te indico nos grupos e esse mês uma colega do grupo de leitura coletiva começou a ler culpada ai que maravilha tá vendo olha aí a gente nem sabe tá vendo bom tá rolando um sorteio de e-book né vamos fazer um sorteio de e-book com certeza você quer fazer um sorteio do apetite doentinho né isso gente tá rolando um sorteio do e-book começou agora do livro do livro da nossa autora apetite doentio e como é que vai funcionar printa aqui a live e manda lá no direct monique mm18 a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar um e-book da autora pode ser assim pode com certeza já printa aqui manda lá quando a live acabar eu vou lá vou ver pelo horário quem foi a primeira pessoa e aí a gente vai a escritora vai entrar em contato pra mandar pra você tá ganhador ou ganhadora muito bem agora escrever suspense tem uma pegada totalmente diferente por exemplo escrever um conto um poema uma crônica qual foi a tua maior dificuldade em escrever o teu livro ou os teus livros que você enfrentou até agora eu acho que amarrar todas as pontas eu não costumo colocar uma trama única geralmente como eu escrevo em terceira pessoa aproximada eu tenho vários pontos de vista então são vários personagens com tramas pessoais que no final todos eles meio que se embolam de alguma forma e eu preciso deixar isso muito claro pra mim todas as tramas que estão rolando ao mesmo tempo e a maior bagunça na minha cabeça é desembolar todas essas todas essas tramas e deixar tudo muito amarradinho no final ponta solta é chato né a gente lê um negócio daqui a pouco as pontas estão soltas nada faz sentido concordo com você outra coisa outra dica gente o planejamento da história vocês estão vendo que a nossa autora não peca nesse quesito aprendam teus livros tem audiobook ou não? não ainda não o apetite está pra sair um audiobook já estou vendo com uma com a Maldito Books pra gente fazer o audiobook dele ele já inclusive fez pra mim o prólogo e eu vou soltar no Instagram porque eu acho que o prólogo ele é muito forte ele é muito forte e acho que ele depois que você lê você sabe se você quer ler o livro ou não acho que ele é determinante pra isso tem alguém que falou aqui ficou sem som aqui ué aqui tá normal deve ter sido alguma coisa aí tá tudo normal aqui muito bem se você fizer audiobook por favor me mande mensagem pra que eu possa colocar lá o link pro pessoal divulgar também audiobook é uma ferramenta muito boa tá super em ascensão você como escritora publicada qual é o conselho que você dá pra novos autores olha o que eu vejo muito entre os autores os novos autores é a dificuldade de deixar o livro sair eles escrevem a portas fechadas por muito tempo então sempre reescrevendo o mesmo livro por várias e várias vezes e quando mandam pras pessoas lerem se sentem inseguros com alguma crítica e infelizmente as críticas elas virão boas ou ruins independente do que você escreva isso nunca vai agradar a todo mundo mas vai agradar aqueles que vão gostar dela então vale a pena você liberar essa história jogar ela na Amazon nem que seja temporária pra testar ali a recepção do leitor porque guardar ela não adianta só vai continuar ali e você vai continuar com a sua história presa e ela tem que ir pro mundo acho que uma história quando ela nasce ela tem que nascer e sair da gaveta é verdade eu conheço autores que não publicaram até hoje estão trabalhando no mesmo livro há 10 anos porque estão apegados àquela história porque acham que podem melhorar que podem modificar gente é livro não tá bom nessa versão faz uma outra edição daqui a um ano mas deixa tua história ir pro universo isso é importantíssimo não prendam os seus personagens agora tu separou aí um trechinho pra ler pra gente de apetite gentil eu não separei não mas eu posso ler um pedacinho do prólogo que é justamente a parte muito bom super que eu acho que fica mais mais evidente do que se trata não é então vamos lá é sobre ele começa com Raul Raul e Anabel eles são um casal muito diferente do comum então tá bom vamos lá tá aqui a primeira parte tenta logo antes que a comida esfrie Anabel colocou a última panela à mesa e serviu o filho que salivava com os olhos enchendo o copo de plástico do menino com um suco aguado perguntou como foi o trabalho o de sempre Raul limpou a garganta num pigarrear se serviu de uma concha de feijão e uma colherada generosa de arroz sob o olhar constante da esposa remédios e receitas Anabel picou um dos bifes e enfiou o primeiro pedaço na boca do filho a mistura de saliva e do suco da carne escorreu pelo canto da boca entreaberta do menino Hugo, fecha um pouquinho para comer a mãe esfregou um guardanapo no rosto do menino servindo-se em seguida a sensação nauseante fez Raul engolir a bola de saliva que crescia na boca e ele desviou o olhar não vai comer a carne? não estou com muita fome Raul espetou uma folha de alface para evitar os olhos vigilantes o vento fresco da janela empurrou narina dentro o cheiro da carne e foi o suficiente para o amargo da bilis alcançar sua garganta mais alguns minutos e aquilo acabaria você tem previsão para voltar para o Brasil ou ainda não? não tenho a intenção de voltar por enquanto não? não e como é que funcionam os lançamentos do teu livro? você faz lançamento virtual físico aí na Inglaterra ou não? não nada do que eu publico eu publico aqui eu tenho dois livros publicados em inglês não sinto que há uma saída então eu prefiro sempre focar no Brasil então tudo que eu faço é no Brasil então lançamentos físicos às vezes em que eu lancei todos os livros ficam basicamente na casa da minha mãe que faz o envio e é assim eu não tenho como dizer para você que isso financeiramente me ajuda porque aqui nós estamos em Libra e aí é real e é praticamente sete por um mas um dia quando eu for uma bestseller eu tenho certeza que vai valer a pena que delícia quem quiser comprar os teus livros físicos ebook aonde está a venda é só na Amazon tem um site um blog como é que está isso todos os ebooks estão na Amazon e os livros físicos eu tenho o site no link da minha bio que direciona para as lojas que vendem físico tem algumas que vendem ou então diretamente comigo mesma eu sou super aberta a receber comentários e pedidos e tudo então fiquem à vontade qual é o teu Instagram é arroba peninabaltruz eu vou marcar a autora aqui na live tá mas já corre lá já segue ela para acompanhar o trabalho para ver lançamento próximas publicações penina quando a live terminar coloca o teu site nos comentários porque aí o pessoal pode também acessar enfim ou o link ou o descrito que aí o pessoal copia e cola e vai direto para o teu site o que tu acha muito bem agora me diz uma coisa a gente que escreve a gente que lê a gente que participa desse mundo literário a gente está vendo aí que os livros físicos e os e-books estão caminhando gradativamente no mercado os e-books principalmente por causa de acesso hoje as pessoas estão preferindo muito mais comprar um livro digital pelo preço e pela praticidade do que um livro físico como é que você vê essa relação como leitora aquela que consome como escritora aquela que publica que escreve que acompanha os leitores é acessando as suas obras eu acho que nunca o mercado literário nunca esteve tão propício tanto para o leitor quanto para o escritor é verdade também que muitos autores não fazem a coisa direito às vezes não passam um livro por uma boa revisão às vezes não mandam para a leitura crítica e simplesmente jogam na Amazon isso prejudica quem faz porque as pessoas às vezes escolhem aquele para ler e aí não o outro enfim é ruim por esse lado porém é muito bom para quem está disposto a fazer um bom trabalho e gastar menos com isso porque um livro publicado por conta própria de um livro físico ele sai muito caro hoje em dia o papel está muito caro quanto ao e-book nossa acho que para mim pelo menos não existe coisa melhor mesmo porque morando fora eu tenho acesso a todos os e-books em português mas aqui eu não teria em livro físico então o e-book além de poupar papel ser amigo da natureza enfim acho que a melhor coisa que aconteceu foi isso embora a gente não abra mão de um livrinho físico de vez em quando é verdade a gente pegar um livro físico é muito bom sentir o cheiro do livro físico receber os nossos livros em casa tiragem é muito bom que coisa vamos fazer uma rapidinha literária são sete perguntas você não pensa você só responde pode ser? pode não vou né deixa manda aí não vou me responsabilizar você prefere livro único ou série? único ler de dia ou à noite? à noite um spoiler ou sem spoiler? sem spoiler livro físico ou digital? digital romance ou ficção científica? ficção científica um livro por vez ou vários ao mesmo tempo no máximo dois você empresta livro ou sai correndo? eu empresto mas a vantagem era sair correndo ai que maravilha gente lembrando que tá rolando o sorteio do livro da nossa autora apetite doentio vai printar que a live vai mandar o monica mm18 no direct a primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o ebook da autora tá? então já corre lá que quando a live acabar eu vou dar uma olhada ok? primeira querida quero vocês de novo no meu projeto volte sempre que você quiser vou ler o seu livro a resenha vai sair daqui a pouquinho em breve as próximas semanas estou ansiosa pelas suas histórias quero te dizer que você é uma simpatia agradabilíssima e fazer essa live foi muito divertido eu desejo pra você todo o sucesso do mundo e que você não pare de inscrever ouviu? muito muito obrigada muito obrigada pelas palavras pra mim foi uma honra estar aqui com você eu não imaginava o quanto seria divertida essa live eu já amei foi muito 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 diferente do que eu imaginava foi muito divertida de verdade gostei muito de você muito obrigada por me receber nessa live e por toda a publicidade que isso me ajuda muito eu é que agradeço gente o livro é tema de episódio no podcast literário do livro nome livro e assim como a live vocês vão poder assistir Spotify Amcora Amazon Music canal do YouTube já corre lá já se inscreve pra acompanhar a nossa autora fala só mais uma vez o teu Instagram arroba penina baltrus muito bem vou marcá-la aqui na live tá quero agradecer todo mundo que entrou que está aí que participou que vai assistir a live depois dizer que até o dia 15 tem live literária depois a gente dá uma paradinha em volta em fevereiro tá penina um beijo amor obrigada obrigada a você tchau tchau